Fala galera, aqui é o Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês que aí as datas para o lançamento da nova temporada de Demon Slayer, o filme, foram divulgadas contendo o arco aí do Castelo do Infinito. Para vocês entenderem, eu peço que fique até o final do vídeo, deixe o seu like e se inscreva aí galera no canal do Bucky. Falado tudo isso, bora começar. Depois que o hype aí diminuiu um pouco pelo final do arco do treinamento dos Hashiras em Demon Slayer, os fãs do mangá e anime de Kotogi estão ansiosos para saber as datas de estreia do encerramento das aventuras de Tanjiro e Nezuko Kamado. O que está por vir agora, o que seria teoricamente a quinta temporada de Demon Slayer, é o lançamento dos três filmes. Ainda não há informações oficiais confirmadas. No entanto, algumas fontes próximas ao desenvolvimento das histórias, já começam a especular finais de 2025 ou inícios de 2026. Ou seja, ainda falta no mínimo um ano e meio para termos o final de Demon Slayer, com o arco aí do Castelo do Infinito. E as histórias de Tanjiro e o resto dos caçadores de demônios chegam ao fim agora, enfrentando o temido Muzan Kibutsuji, o rei dos demônios. Galera, só para vocês entenderem, é algo canônico, digamos assim, até de Demon Slayer, de todo ano agora, depois dessa febre que tivemos do arco do trem infinito, eles trazem uma novidade. E sempre quando eles trazem essa novidade, como foi esse ano, o arco do treinamento do Sashira, sempre perto do final do ano, lá para o outubro, novembro, dezembro, eles trazem um trailer do que vai ser no ano seguinte. No caso, eles vão trazer um trailer ainda esse ano, do primeiro filme do Castelo do Infinito, e ano que vem eles vão trazer o filme do Castelo do Infinito. Obviamente, não serão os três filmes, eles vão prolongar bastante aí com essas adaptações dos filmes restantes. Mas já é um sinal positivo aí para todos nós que já assistimos o treinamento do Sashiras, que foi um dos melhores arcos em animação até o momento. Galera, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, na descrição está meu Instagram do canal, meu Instagram pessoal e o grupo do WhatsApp oficial. Só me seguir nas minhas redes sociais e também no grupo do WhatsApp. Minha meta para esse vídeo é de mil likes e 10 mil visualização. Conto com a ajuda de todos vocês. Então galera, eu vou ficando por aqui, como vocês já sabem, um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!